Uma confraternização que aconteceu na noite de ontem em um restaurante da cidade que reuniu vários publicitários em comemoração ao Dia Nacional da Propaganda, que recebeu destaque no dia 4 de dezembro. O publicitário Rui Carvalho falou da importância do encontro. Temos muito o que confraternizar de upgrades profissionais, de upgrades de verbas, de parcerias com os veículos de comunicação, de reconhecimento, de valorização. Hoje é a data magna da propaganda no mundo inteiro. E aqui a TV Cabralha, que nunca se esqueceu dos publicitários, fez uma noite agradabilíssima, surpreendendo a todos nós publicitários. O encontro foi marcado com o jantar, que contou também com funcionários das agências de publicidade. Para o publicitário é de um filho e esse dia vale a pena se comemorar pela importância da propaganda. É uma alavanca na economia, ela realmente incentiva o consumo, é uma data que deveria ser comemorada com muito mais vigor, porque ela realmente merece. O evento contou com a presença do diretor da TV Cabralha Record News, Marcelo Almeida, que falou do dia mundial de propaganda e a importância de estar com os parceiros, que são os publicitários. As agências, os publicitários, são nossos parceiros no ano inteiro. São eles que junto com nós, com a criatividade deles, levam a propaganda, levam aquilo que interte o nosso telespectador. Então nós não poderíamos deixar em branco. Hoje estamos trazendo para confraternizar esse ano todo de 2012, nesse dia que é especial, que é o dia mundial da propaganda. A diretora do Sindicato das Agências de Propaganda do Sul da Bahia, Sinapro, falou da importância do encontro com os publicitários. O dia é de muita importância para a propaganda nacional, na verdade, para nós publicitários, porque nós representamos as novas ideias, as mensagens novas que a gente quer passar para o público para vender, ou anunciar, ou mostrar qualquer produto dos nossos clientes. Legenda Adriana Zanotto